E aí, censuradas? O vídeo de hoje é sobre uma série espanhola que vários inscritos estão me pedindo pra falar. Ela se chama Amares Para Sempre. Mas eu decidi ir além e revelar pra vocês uma curiosidade que eu sei que todo mundo vai ficar feliz com ela. Por isso, já deixa o seu like aí embaixo, hein? É o seguinte, Amares Para Sempre está fazendo o maior sucesso nas redes sociais por conta do Chip Luimélia, que é um dos casais mais amados do momento, formado por Luizita e Emélia. Já já eu vou falar um pouquinho do romance delas pra vocês, mas antes eu preciso contar um segredo. Existem mais quatro casais LGBTs nessa história. E se vocês não sabem quais são, fica comigo até o final pra descobrir tudo. E claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque esse segredo tá valendo, hein? Bom, pra quem ainda não faz ideia do que eu tô falando, deixa eu situar vocês. Amares Para Sempre é uma série espanhola super famosa que foi a ficção diária mais assistida em 2018. Ela lançou por volta de 2013 e agora em 2017... Que ano que eu tô, gente? Ela lançou em 2013, se eu não me engano, e agora em 2019 ela tá na sétima temporada. O que algumas pessoas não sabem é que essa série é a continuação do seriado Amar em Tempos Revueltos, que foi ao ar mais ou menos entre 2005 e 2012. Ao todo já são cerca de 1.500 episódios, o que a tornou a segunda série com mais capítulos da Antena 3. Se trata de um seriado de época que se passa por volta de 1936 a 1975. E a história de amor entre Luizita e Amélia está indo ao ar atualmente em 2019 e é sempre muito aplaudida pelos espectadores. De início elas foram desenhando uma amizade muito íntima, até que Amélia se pega apaixonada pela sua melhor amiga, Luizita. As duas personagens super fortes e independentes tiveram seu primeiro beijo há algumas semanas, depois que elas deixaram pra trás seus medos e inseguranças e decidiram se entregar à paixão. O momento foi tão esperado pelos fãs, gente, que a hashtag Luimélia ficou nos trending topics do Twitter. Mas eu não podia fazer esse vídeo sem falar de outros casais que abriram espaço pra esse chip tão amado. Interrompemos a nossa programação pra um comunicado importante. É o seguinte, vocês já devem saber que eu tinha uma caixa postal onde vocês me enviavam coisas, cartinhas, enfim. Só que por questões de falhas nos correios, eu decidi cancelar a caixa postal e encontrei um endereço mais seguro pra receber as coisas que vocês me mandam. Então a partir de hoje, se vocês quiserem me enviar alguma carta, presente, lembrancinha, é só entrar em contato comigo, ou pelo e-mail aqui do canal, que tá aqui na descrição do vídeo, ou então através do meu Instagram, que eu respondo por lá também. Aí eu vou poder passar o endereço direitinho pra vocês, tá bom? Outra coisa importante que eu preciso falar é que por conta dessa falha do correio, eu não recebi diversas encomendas que me mandaram agora em janeiro. E eu consegui falar com as pessoas que tinham me enviado código de rastreamento, ou me informado que iam enviar alguma coisa, e já resolvi a maioria das encomendas, porém uma delas, a pessoa não tinha me avisado que tava enviando nada, e eu não tava ciente. Então eu não sei com quem falar, não sei com quem entrar em contato pra gente resolver, pra ver o que aconteceu, e a gente conseguir se articular junto pra reaver essa encomenda. Então se você é essa pessoa, ou marca que me mandou alguma coisa, entre em contato comigo lá no Instagram, ou por e-mail também, que a gente vai conversar, a gente vai resolver, tá bom? Começando por Ana e Tereza, um casal que viveu tempos difíceis na época da ditadura. Elas estrelaram por duas temporadas, uma das relações mais intensas de amar em tempos leveitos. Um verdadeiro amor de cinema entre a garota rica e a garota humilde. Nesse mesmo ano, podemos acompanhar o relacionamento gay entre o Baldo e Rishi. O Baldo é um dos personagens principais, e ele tem um casamento de conveniência com Irene, que é também a protagonista. Só que ele se vê apaixonado pelo bailarino Rishi, que está sempre flertando com ele. Essa história acontece nos anos 50 em Madrid, uma época que a cidade era bem perigosa pros LGBTs, já que a homossexualidade era proibida e os gays eram aprisionados pra passarem por tratamentos pra curar sua doença. Mas o lado colorido da série não para por aí. Mais recentemente, em 2016 e 2017, chegou nas telinhas o romance de Alba e Sophie. Tudo começa quando a Sophie vem da França pra passar um tempo na casa da sua amiga Alba. Chegando lá, ela decide mostrar pra amiga uma história de amor lésbica que ela tá escrevendo, super sensual. E isso acaba deixando a Alba desconfortável. Mas, por outro lado, abre um espaço pra elas se beijarem pela primeira vez. E isso vai deixar a Alba super confusa. Mas, a partir daí, muitas águas vão rolar. E pra saber o final, vocês vão ter que assistir, né? Senão, eu vou dar um monte de spoiler aqui. Pra finalizar, nesse mesmo período, a gente conhece o casal gay Gonzalo e Ruama, que viveu em uma época na Espanha em que a população tava doida pra se abrir pro mundo, pra experimentar novas coisas. Os rapazes vivem uma forte paixão. Mas, o preconceito ainda é um fator determinante na hora de decidir se você vai dar um passo adiante com o seu relacionamento, ou parar por ali. Então, Ruama faz uma confissão pra Gonzalo que pode mudar o rumo das coisas. E aí, gostaram dos casais de hoje? Me conta aqui nos comentários qual foi o seu preferido e se vocês já tinham assistido a Amares Para Sempre. E aí, já comentaram? Bom, agora é só esperar que a série traga mais e mais casais de LGBTs pra telinha, né? Só mais um pedido antes de ir embora. Quando terminarem esse vídeo, vão lá no meu Instagram e me sigam lá, porque assim vocês vão saber de todas as novidades antes mesmo de eu publicar aqui no canal, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã!